Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui. Hoje estaremos abrindo um controle de Nintendo GameCube para higienização, né? Abrindo completamente. E vou também trocar aqui a capinha dos analógicos, né? Vocês podem ver essa daqui, a borracha já foi toda embora, essa daqui tá preta, tentei limpar e não consegui. Toda suja mesmo e tá bem desgastada também. Então, tenho aqui dois analógicos novos, estarei colocando no lugar aqui desses antigos. Então, vamos lá. Para você abrir um controle de GameCube, você vai precisar de uma chave TriWing, né? Aquela chave em formato de Y, exatamente essa daqui. Eu estarei usando a 3.0, né? Testei aqui no parafuso, foi a que melhor se adaptou a ele. Então, aqui vou virar o controle e já vou remover, então, os seis parafusos aqui. Beleza, com os seis parafusos removidos, vamos virar o controle. Vamos ver, diferente, né? Dos controles de Playstation. Na verdade, a maior parte dos controles. Vou começar removendo aqui a parte da frente, né? Então, a parte da frente da carcaça, vamos puxar para cima. Que a placa, ela fica mais bem adaptada à parte de trás. Então, veja só. O botão Start já ficou aqui. Vou apenas colocar de volta por enquanto, para não perder. E aqui nós temos, então, a placa mesmo do controle de GameCube. Aqui temos as capinhas dos analógicos. Olha só o estado, né? Como fica aqui ao lado dos analógicos. Tem muita poeira mesmo, muita sujeira. Aqui nós temos o direcional. As setas direcionais. E aí, vou tirar primeiramente a capinha dos analógicos, né? Basta puxar para cima, que ela vai sair. A outra aqui também, né? O analógico amarelo. Beleza. Então, agora, está na hora, né? De fazer uma limpeza. Eu recomendo você passar uma escova de dente. Pode ser? Pode ser um pincel também. Aqui, para remover toda essa poeira. Não jogue álcool isopropílico logo de cara, né? Porque você deve remover esse excesso aqui primeiro. Senão, vai acabar grudando tudo na placa. Aí, já não recomendo que faça isso. Então, agora, antes de colocar os outros analógicos, vou terminar de abrir completamente o controle. A intenção é higienizar ao máximo, né? Que a gente conseguir aqui da carcaça, da placa também. Então, aqui nós podemos puxar para cima, né? A placa. Cuidado, não puxa aqui pelo analógico amarelo. Porque ele é separado, né? Então, olha só. Assim que puxamos para cima. Essa parte aqui solta, né? O controle, pelo fato de nunca ter sido aberto. Ele costuma ficar bem coladinho, bem grudado mesmo. Então, olha só. Nós temos aqui a parte de trás do controle de GameCube. Temos aqui o motor de vibração. E aqui, nós já podemos, né? Fazer uma outra limpeza. Para tirar o excesso de poeira mesmo. Apenas passar uma escovinha mesmo. Não precisa de fazer nada demais. Apenas remover essa poeira já é o suficiente. Para a maior parte, para evitar, né? E também para corrigir a maior parte dos problemas que tem. Então, aqui na parte de trás, nós temos, né? Os dois botões L e R. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como remover, né? Esses dois botões. Esses dois gatilhos do GameCube, na verdade, né? Então, para isso, você vai utilizar aqui uma chave Philips número 1. Vou remover apenas um para mostrar para vocês. Não vou remover aqui os dois. É mesmo para adiantar o vídeo também. Então, remover esses dois parafusos, basta puxar aqui para cima mesmo. Essa parte preta, que ela já sai. Sem problema nenhum. E aqui o resto, né? Vem tudo junto. Tem uma mola. Então, posso tirar desta maneira. E está aqui o botão. No caso, aqui é o botão L. Tem essa parte preta aqui. Tem essa haste, né? De metal, que fica na parte preta e no botão também. E tem a mola, que vai ficar, né? Unindo essas duas partes aqui também, exatamente, para dar o clique. E aqui, essa borrachinha que vai dar o contato na placa. Então, vou deixar aqui de lado por enquanto. E por fim, a parte da frente, né? Da carcaça. Aqui, nós temos aqui a borrachinha dos direcionais. Os botões direcionais. As setas direcionais, né? Temos aqui o botão Start também. Cuidado, que ele é bem pequeno. Temos aqui a borrachinha dele. Aqui é o botão Start. E por fim, aqui, né? Os quatro botões, além do botão Z. O botão Z, esse daqui, que fica aqui em cima. A frente, né? Do botão R. E aí, aqui, os quatro botões do controle de GameCube. Então, nesse momento, né? Esse é o momento de você higienizar toda a carcaça aqui do controle. Você pode colocar debaixo da torneira mesmo. Passar detergente com a parte amarela da bucha, né? Uma escovinha também. Vamos para limpar todos os cantos e tudo. E aí, o seu controle ficar como novo, né? Ficar brilhando mesmo. Beleza, então. E no intuito de deixar o vídeo um pouco mais rápido. Nesse momento, já vou começar a montar o controle novamente. Vou pegar, primeiramente, a parte da frente aqui da carcaça. Então, vamos começar a encaixar os botões. Cada botão, né? Tem seu tamanho, tem seu formato. Aqui no controle de GameCube tem esses pinos ao redor também. Que vão te impedir de colocar em outro local ou ali na posição errada também, né? Aqui é a borracha. Essas borrachas, né? Dos contatos aqui, dos botões, sempre tem um pino na carcaça que vai encaixar em algum dos buracos aqui dessas borrachas. E o direcional também, olha só a borrachinha dele. Tem exatamente esse pino aqui, para travar também. Botão Start, a mesma coisa. E por fim, nesse primeiro momento, está aqui o botão Z. Basta apenas inserir, né? Só tem de um lado, então fica bem tranquilo. Uma coisa importante na hora de colocar o botão Z, a parte metálica dele, né? Que vai servir como se fosse a mola, ela deve ficar pressionada. Então, ela vai encaixar exatamente nesta parte aqui. E o botão deve ficar para dentro aqui do plástico da carcaça, né? Eu digo isso porque, normalmente, quando a gente faz sem atentar essas coisas, você consegue fechar o controle inteiro. E depois que o controle está todo fechado, vai e o botão não clica ou dá algum problema assim. Então, tem que abrir tudo de novo, né? Para fazer tudo isso. Então, vou pegar aqui agora a parte de trás aqui da carcaça do controle. É só remover o botão L. Se você tiver removido o botão R também, basta colocá-lo. Então, vou colocar o botão L aqui agora. Não quis separar, deixei tudo junto mesmo, né? A parte preta aqui, a borrachinha. Essa haste aqui, né? Esse fio metálico, né? Que é a mola também. E aí, para a gente encaixar, vamos pressionar aqui para ficar tudo junto. Cuidado para a borrachinha não sair, ela está presa aqui embaixo. E aí, vamos encaixar pelo buraco aqui o botão L. Maneira mais tranquila que eu achei, se você separar os dois aqui, você consegue inserir a parte cinza claro aqui com mais facilidade dentro do buraco. E após terminar de inserir, você vai apertando e aí ela vem e se adapta ao local. Essa parte preta aqui, que fica a borrachinha também, você pode reparar que tem um local próprio para ela. Aqui dentro da carcaça. Então, você deve apoiá-la exatamente ali também. E para evitar problemas, né? Então, agora vamos colocar essa parte preta. Basta encaixar por cima, né? E aí, colocar os dois parafusos. Beleza. Eu particularmente acho esse gatilho do GameCube bem legal, né? Com os dois cliques aqui. Então, vamos continuar. Podemos pegar aqui a placa. Já fizemos uma pequena limpeza nela. Eu não vejo necessidade de fazer uma limpeza a fundo nessa placa mesmo. E acho, né? Que apenas passar uma escovinha ali, um pincel para remover o excesso de poeira aqui, de sujeira, para mim já é o suficiente. Se você quiser, né? Se algum botão estiver falhando ou algo assim, você pode fazer o mesmo esquema, né? Que eu gosto de fazer com qualquer botão aqui, contato de botão na placa, de qualquer controle. Você pega um cotonete, pega álcool isopropílico, molha aqui uma ponta do cotonete e você vai passar aqui nos contatos. Às vezes, quando você aperta o botão, se um desses contatos aqui não for reconhecido, não ativa o comando na placa e aí é como se o botão estivesse defeituoso, né? Então, quando você limpa, você remove aí se tiver poeira, qualquer coisa, né? Que possa impedir esse correto funcionamento aí. Beleza! Algo bem simples de fazer. Agora, então, já podemos encaixar a placa, né? Na carcaça. Então, agora chegou a hora de a gente colocar, então, as borrachinhas novas, né? Dos analógicos. Então, temos aqui um analógico. Você pode reparar que o encaixe dele é um pouco diferente, né? Do encaixe aqui, da capinha. E que a capinha original tem o encaixe, né? Original aqui, vamos dizer assim, do analógico. Então, tem esse dentinho aqui pra cima, coisa que o analógico paralelo, né? Não tem, vamos dizer assim. Então, apenas coloque isso, não vai fazer diferença mesmo. Vamos colocar aqui. Ele tem esse furinho aqui, né? No analógico. Deixo para a direita. Não sei se vai fazer diferença, mas de qualquer forma, o do original ficava para a direita. Então, vamos manter esse outro assim também. Beleza, então. O primeiro está aqui colocado. E o segundo, o analógico C, né? Apenas certifique que o C vai ficar da maneira correta. Você consegue encaixar do outro lado também. Ele vai ficar de cabeça para baixo. Então, apenas tome esse cuidado na hora de colocar. E aí, basta posicionar a capinha e apertá-la também, que vai estar bem posicionada. Pronto, agora os dois analógicos colocados. Tudo certo aqui. Então, após colocar aqui a capinha dos analógicos, você tem duas escolhas, né? Para fechar aqui, então, o controle, né? Para montar novamente. Você pode deixar a parte da frente da carcaça e colocar com a placa dentro da parte de trás. Ou, então, você pode pegar a placa e colocar na parte da frente da carcaça. Vou fazer desta maneira, porque é mais fácil. Então, apenas pego a placa aqui. Vou virar aqui. E ela encaixa tranquilamente, né? Na parte da frente. Olha só, tem os pinos que entram para dentro aqui da carcaça. E aí, aqui, o cabo, ele tem essa presilha aqui, que deixa esse buraquinho nele. Então, se por um acaso a placa tiver entrado toda, você pode puxar um pouco para cima. E aí, você vai encaixar exatamente aqui, ó. Essa voltinha que dá dentro deste pino. Então, neste momento, né? Com a parte da frente aqui da carcaça estando com a placa, basta a gente pegar aqui a parte de trás. Né? Não esqueça, o cabo, ele deve estar passando aqui pelo buraco dele corretamente. Então, vamos pegar a parte de trás da carcaça e vamos apenas fechar aqui por cima. Então, olha só, já entra e já encaixa no local certo. Você pode apertar, ele pode dar uns cliques, exatamente dos pinos encaixando ali nos locais certos, né? Então, tá aqui, controle de GameCube já todo fechado. Igual eu sempre gosto de fazer, antes de você colocar os parafusos, confira se os botões, eles estão bem adaptados. Se você consegue clicar corretamente, porque pode acontecer da borrachinha dele sair do lugar e aí você não conseguir usar o botão por conta disso. Então, confira antes de fechar, segura aqui para ele não abrir. E aí, você vendo, né, que está tudo certo, basta colocar os parafusos de volta. Outra coisa, na hora de colocar os parafusos, apoie na mão o controle. Se você apoiar na mesa ou em algum lugar assim, pode ser, né, que o controle venha a abrir. Beleza, então agora nós temos aqui controle de GameCube original, completamente montado, com as capinhas dos analógicos trocadas, né? E olha só a diferença que fica, o controle fica bem mais bonito, né? Ainda não encontrei uma capinha para os analógicos de GameCube que seja bem semelhante, quase 100% semelhante. O C é um pouco mais claro, o analógico aqui é mais semelhante, mas aqui a qualidade da borracha não é igual. Mas enfim, o controle fica bem mais bonito e também bem mais confortável para jogar, né? Então tá aí, controle pronto para mais várias horas de jogatina. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!